Música Música Pela bola periqui No meu tempo, essas bolas assim, era aqui. Chegava para mim. Vamos para o jogo! Vamos para o jogo! Vamos para o jogo! Vamos para o jogo! Ele não está aqui para discutir com ninguém! Vamos para o jogo! Um gol! Vamos para o jogo! Vai na ponta, Xande! Aê, Xande! Vai! 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 Sai! A galera! É sério! Caralho! Eeeeea, caralho!! Não foi o foco, o cara não deu e ele parou. Agora eu vou ficar com três atacantes lá e um meio sem ninguém? Não posso. Mas já estava assim mesmo. Agora, para matar. Estou cansado, estou entendendo. O moleque que entrou no outro aqui não passou nenhum, mas agora estou com a frana zoada e ele vai passar. Sai, morde! Então pequeno volta. Vai para dentro. 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 Tá com a frana. Vai para dentro. Eu tenho uma frana. Vai para dentro, vai para dentro, vai para dentro, vai para dentro. Vai para dentro, vai para dentro. 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 Vai para dentro.